Olá pessoal, eu sou o William Santos, neste vídeo eu vou ensinar você como remover esse bloqueio de conta Google do seu Samsung Galaxy A31. Lembrando que o método que eu vou ensinar pra você é diferente e funciona na maioria dos aparelhos da Samsung que estão no Android 12. Se o seu aparelho está com o Android abaixo, está com 11 ou 10, eu deixo o link de um vídeo aqui mostrando como é que é o procedimento. Esse aqui é pro Android 12, tá bom? Tá nessa tela de bloqueio, você vai fazer o seguinte, volta lá na tela inicial, você vai precisar ter internet no aparelho, pode ser o Wi-Fi do vizinho, do seu tio ou sua tia, ou usa um chip com internet, também funciona. Ah, dica importante, clica no botãozinho vermelho abaixo desse vídeo e faz a sua inscrição no canal e ativa o sininho, assim recebe as nossas dicas e novidades aqui, tá? E se você já pegou o celular e não sabe o que foi feito, formata o celular e começa do zero, às vezes já tentaram alguma coisa e você não vai conseguir. Formato começa do zero aí, meu amigo, 100% de chance. Tá aqui nessa tela, você vai fazer o seguinte aqui, ó, volume pra cima e liga e desliga. Você vai dar um toque neles ao mesmo tempo, volume pra cima e liga e desliga, ó. Dei um toque nos dois, ao mesmo tempo. Ó, usar. Ele tá com esse brilho aqui, mas é porque eu não tô conseguindo baixar o brilho dessa tela que tá com defeito, tá? Usar. Aqui, ó, de novo, volume pra cima e liga e desliga, ó. Apertei. Ó, ativou o talkback, você vai fazer um L ao contrário aqui agora, ó. Fez isso, vai dar essa tela aqui, durante o uso do app, ó, duas vezes. Vai dar essa tela aqui, você vai fazer o seguinte, ó, vai marcar, usar o comando de voz e vai tocar duas vezes pra executar. Assim que você tocar duas vezes, ele vai abrir uma tela, você vai falar Google Assistente, depois, ele vai abrir o Google Assistente, aí você fala YouTube, tá? Com calma e tranquilidade, ó. Quer ver, ó? Google Assistente. YouTube. Olha lá, abriu o YouTube, pronto. Abriu o YouTube aqui, você vai fazer o seguinte aqui, ó, um toque em volume pra cima e um toque em liga e desliga ao mesmo tempo, ó. Volume pra cima e liga e desliga ao mesmo tempo. Pronto, fez isso, desativou o talkback. Ele tá nessa propaganda aqui, não tem problema, só você puxar pra baixo aqui, ó, e pode fechar o vídeo. Toca ali, ó, no avatarzinho, ó. Toquei. Ó, tocou ali, vem configurações, sobre. E agora você pode usar qualquer um desses dois aqui, a Terme de Serviço ou Política de Privacidade do Google. Tocou, abriu o Chrome, aceitar e continuar, não. Então, pronto, já estamos navegando. Toca aqui em cima agora, ó, tá vendo onde tá o YouTube? Toca, o endereço do YouTube. Você vai digitar aqui agora, ó, Android Novo. Pronto. Digitou Android Novo, vai aparecer esse link aqui pra você, ó. AndroidNovo.com.br Você pode digitar isso também lá em cima, não tem problema. Abre esse link. Vai carregar esse site aqui pra você. Carregou esse site, você vai rolar. E aqui, ó, você vai baixar dois aplicativos. Bar Settings APK. Toca nele, ó. Toquei. Fazer Download. Ó, tá fazendo o download de arquivo. Agora, você vai baixar também esse daqui, ó. Packet Disable Free. Toca nele. Fazer Download. Download. Ó lá, tá fazendo o download também. Perfeito. E agora, nós vamos tocar em OS 13 Launcher. Tá vendo? Toca. Foi? Não foi? Deixa eu tocar de novo. Não foi. Toquei. Aguarda. Tocou em OS 13 Launcher, ele vem pra Galaxy Store. Você vai marcar aqui pra concordar com os termos e continuar. Aguarda, ó. Tá carregando. E agora, nós vamos instalar o OS 13 Launcher. Instalar. Ele vai pedir uma conta Samsung. Lembrando que você tem que ter uma conta Samsung pra fazer esse processo. Eu deixo nos primeiros comentários o link de um vídeo onde ensina como criar uma conta Samsung. Aí você faz aqui, é só colocar a conta Samsung, não tem erro. Vou colocar a conta Samsung que eu uso pra serviço. Ó, pediu a senha da conta Samsung. Deixa eu colocar aqui a senha. Ó, coloquei a senha. Clicou em entrar, ele vem pra essa tela. Você marca. Lembrando que se for uma conta que você não tenha vinculado ao aparelho, ele vai pedir pra uma confirmação no SMS. É só fazer o processo sem dor de cabeça, ó. Concordo. E ele vai dar início à instalação da Launcher. Ó, tá vendo que ele tá enviando um código aqui, ó. Então, se ele der essa tela pra você, ó. Você pode vir aqui, ó. Não receber o código de validação. Ó, usar outro número e vai enviar no número do telefone, ó. Enviar, usar outro número. Ele vai enviar um código pro número do telefone, quer ver? Ó, enviou um código aqui pro meu número, ó. Deixa eu só ver o código ali. 843-581. Vamos lá? Vamos lá. Verificar. Agora sim, ó. Ele verificou e ele vai fazer o download do... Dá um cancela aqui. Download da Launcher. Ó lá. Fez a verificação. Vamos aguardar. Começou o download da Launcher. Perfeito. Aproveita e vem aqui na lupinha já, ó. Do Galaxy Store. Enquanto ele baixa a Launcher. E pesquisa aqui por Files. F-I-L-E. E vai baixar esse daqui, ó. Files Shotcut. Toca. Ó. Tá vendo aqui, ó. Files Shotcut. Passando um caminhão do lado ali, mas não tem problema. Vamos lá. Toca aqui pra fazer o download. Ó. Fez o download do Files Shotcut. Perfeito. Não abre, tá? Fecha aqui no Xzinho. E pesquisa aqui agora também por X-Share. Ó lá. Opa. Errado. X-SH. E baixa esse daqui, ó. X-Share Transfer Share. Vamos baixar. Ó. Esse daqui, ó. Azulzinho. Toca aqui pra fazer o download também. Pronto. Ó. Baixamos aqui o Files Shotcut e o X-Share. Perfeito. Tá. Vamos aguardar ele completar o download. Agora você vai voltar. Ó. Baixou o X-Share. Volta. Ele vai voltar pra Launcher. Agora nós vamos abrir a Launcher, ó. Abrir. Opa. Agora foi. Ó. Iniciou a Launcher. Perfeito. Vou dar Enter aqui. Enter. Aqui, ó. É só rolar pro lado, ó. Rola pro lado até aparecer a opção Start. Abriu a Launcher. Deu essa tela que você pode tocar na tela. E aqui, ó. Storage Permission. Cancela. Feito isso, ó. Deixa eu ver se eu consigo reduzir o brilho. Não consigo. Por quê? Porque ele não desce a barrinha. Tá. Faz o seguinte. Tá na Launcher. Rola pro lado. Rola mais uma vez. Você vai ver os aplicativos que a gente instalou, ó. Que é o X-Share e o File Shotcut, que é o Arquivos. Joia. Vem nesse daqui primeiro, ó. X-Share. Concordar e Continuar. Durante o uso do app. Ó. Insira. Ó. E Receber. Aqui em cima. Toca. Ele vai dar essas opções aqui pra você. Você toca em Permitir. Ó. Durante o uso do app, que é o acesso à câmera. Opa. Aqui, ó. Permitir. Acessar armazenamento. Toca mais uma vez. Ele vai dar erro. Toca aqui fora. Você vai permitir agora e ele vai piscar, ó. Piscou? Uma. Duas. Três. Aqui também, ó. Uma. Duas. Três. E aqui agora também no primeiro. Uma. Duas. Três. Pronto. Fez isso? Volta aqui embaixo. Volta. Pode não aparecer, mas tem uma setinha aqui. Volta. Voltei na Launcher. Voltou? Joia. Vem aqui em Arquivos agora. Arquivos. Toca. Em Arquivos, vai em Downloads. E agora tá aqui os dois aplicativos que nós baixamos lá no início. Tá? Ó. Packet Disable Pro e o Bar Settings. Joia. Vamos instalar o Packet Disable. Ó. Continuar. Instalar. Pronto. Agora ele vai fazer a instalação perfeitinho aqui, ó. Joia. Não é abrir, tá? É concluído. Packet Disable. Concluído. Agora, vem pro Bar Settings. Toca. Mesma coisa. Continuar. Instalar. Aguarda. Notification Bar. Abrir. Ok. Vai dar essa tela. Aguarda. Ele vem nessa tela aqui. Você vem aqui, ó. Acessibilidade. E vem, ó. Aplicativos instalados. Toca. Notification Bar. Toca. E vai ativar. Tá vendo? Desativado. Toca pra ativar. Ok. Aqui embaixo, ó. Permitir. Ok. Você vai conferir agora se ele deixa descer a barrinha, ó. Pronto. Agora ele deixa descer a barrinha aqui, ó. Até que se eu quiser eu posso ajustar o brilho aqui, ó. Só que esse celular ele tá com defeito. Não tá fazendo controle de brilho. Mas ele já permitiu descer a barrinha, tá? Permitiu descer a barrinha? Perfeito. Volta. 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 Volta mais uma vez. Volta mais uma vez. Volta mais uma vez. Volta. Volta até configurações. Voltei. Até na launcher. Voltei na launcher. Rola um pouquinho pro lado. E procura agora por configurações. Toca. Rola configurações. Até essa opção aqui, ó. Privacidade. Toca. Vem aqui agora. Gerenciar permissões. Toca. Toca. Arquivos e mídia. Toca. Aqui em cima, ó. Você vai perceber que tem três pontinhos em arquivos e mídia. Tocou. Mostrar sistema. Toca. Pronto, ó. Vai mostrar o sistema. Você vai rolar. Rola. Até localizar um pouquinho pra baixo aqui, ó. O Packet Disable Pro. Cadê? 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 Aqui, ó. Tá vendo, ó. É bem aqui embaixo, ó. Fica abaixo do S13 Launcher, ó. Packet Disable Pro. Toca. Permitir Gerenciamento de Todos os Arquivos. Marca. Permitir. Feito isso, volta. Pode voltar lá na Launcher. Volta no início da Launcher. Voltou aqui. Joia. Você vem aqui agora até a aba onde está o Packet Disable Pro, que é o robozinho, o Androidzinho ali. Você vai descer a barrinha aqui agora de notificação e vai desativar a internet, ó. No meu caso, eu tô no Wi-Fi. Vou desativar o Wi-Fi. Se você tiver usando um chip com internet, desativa a rede de dados, tá? É só desativar a rede de dados. Desativou a internet? Perfeito. Olha se não tem internet ativa. Abre o Packet Disable Pro. Toca. Marca aqui, ó. Agree. Enable Admin. Aqui embaixo, ó. Packet Disable. Ativar. Ele vai dar essa tela. Ativação, licença Kinox e continuar. Não clica. Agora você vai ativar a internet, ó. Puxa a barrinha e ativa a internet. Se for Wi-Fi, você ativa o Wi-Fi. Se for rede de dados, você ativa a rede de dados. Se for chip. Vou ativar o meu Wi-Fi. Olha aqui em cima, ó. Tá com interrogaçãozinha. Saiu a interrogação. Ficou pretinho. Sinal que deu internet. Então, agora eu já posso vir aqui, ó. Ativação, licença Kinox. Continuar. Vai dar essa tela. Aguarda. Aguarda. Ativação, licença Kinox. Concluída com sucesso. Perfeito. Ó. Vamos aguardar. Please wait. Por favor, aguarde. Abriu a tela do Packet Disable. Joia. Vem aqui agora na lupinha. Digita Setup. Setup. Opa. Digitei Segup ali. Tá errado. Setup. Aí. Setup. Digitou Setup ali. Setup. Você vai procurar a engrenagem aqui, ó. Configurações do Android. Toca. Marca essa opção aqui, ó. Disable. Ó lá. Marcou. Volta. E agora vem aqui, ó. Assistente de configuração Samsung. Toca. Tá vendo o Data Size que tem valor? Você vai clicar aqui, ó. Clear Data. Olha no Data Size lá. Cliquei em Clear Data. Ele limpa o Data Size. Joia. Agora você vai fazer o seguinte. Com calma aqui, ó. Volta uma vez. Ele vai aparecer o teclado. Você encolhe o teclado aqui embaixo. E toca mais uma vez. A hora que eu tocar aqui agora, ele vai aparecer duas opções, ó. Uma, duas. Você vai tocar nessa daqui, ó. Assistente de configuração. Toca uma pra marcar. Opa. Toquei. Marcou. Duas vezes pra executar. Uma, duas. Pronto. Agora, desbloqueio já foi feito com sucesso. Se você já chegou até aqui, senta o dedo no like. Mete o dedo no joinha, que isso é muito bom pra gente. Faz a sua inscrição no canal. Tá vendo aqui, ó. Smart Tutor. Você pode desmarcar se quiser. Ok. Ok. Ó. Parece esse daqui pra você. Tem o pular aqui embaixo, ó. Concluir. Joia, ó. Agora, meu amigo, só correr pro abraço. Faz a sua inscrição no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá? Isso é muito bom pra gente. Ajuda bastante. Lembrando que se você precisar, tem link no primeiro comentário fixado pra você. Tá? De mais alguma informação que você precise. Aqui, ó. Continuar. Você pode dar um continuar ou lembrar mais tarde aqui. O que for. Geralmente, ele dá uma travada aqui. É assim mesmo. Vamos aguardar, ó. Para esses daqui, ó. Se você quiser, você pode desmarcar um por um aqui, ó. Pra não instalar tudo isso daqui no seu telefone. Mas, né? Você faz com o tempo aí, com calma. Pessoal, assista o vídeo inteiro primeiro, antes de fazer o processo. Depois, você faz acompanhando o vídeo. Aí, fica muito mais fácil. Desbloqueio realizado com sucesso. Puxa pra cima. Vamos nas configurações. Eu vou mostrar pra vocês o patch de segurança, ó. Sobre o telefone. Informações do software. Tá lá. One UI 4.1. Android 12. Patch de segurança. Primeiro de julho de 2022. Valeu. Muito obrigado. Senta o dedo no like. E tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.